Olá, está no ar o Informativo TV Alese? A Universidade Federal de Sergipe, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, está ofertando aos estudantes que têm o interesse de permutar o campus outurno do seu curso, vagas em 23 cursos de graduação nos campos São Cristóvão, Aracaju, Campos Sertão, Itabaiana e Lagarto, para ingresso no primeiro período letivo de 2023. A relação das trocas possíveis está disponível no edital. De acordo com a UFS, a inscrição pode ser realizada a partir de hoje no portal do dissente, no SIGA. O prazo para participar encerra às 23 horas e 59 minutos do dia 27 de janeiro. A UFS informou ainda que o processo seletivo para a realização da troca poderá ser realizado somente uma vez. É indispensável que o aluno tenha integralizado ao menos 15% da carga horária total da estrutura curricular a que esteja vinculado. O resultado do processo seletivo será divulgado na página da Prograde até o dia 3 de fevereiro. E o assunto agora é sobre serviço. Os bebês que nascem na maternidade Nossa Senhora de Lourdes já podem sair como cidadãos de direito. Isso porque a unidade oferece o serviço de cartório, onde os recém-nascidos podem ser registrados e obterem a certidão de nascimento, o CPF e o cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS. Documentos necessários ao acesso aos serviços de saúde e benefícios sociais. O registro de nascimento já pode ser feito por qualquer um dos cônjuges, mas a mãe só tem o direito de colocar o nome do pai se ela for casada e estiver em posse da certidão de casamento, além dos demais documentos pessoais, que são carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e declaração de nascido vivo. A certidão de nascimento é o primeiro ato civil que vai regular a vida do recém-nascido e dar a ele a condição de cidadão de direitos. A Carmo Energy, empresa pertencente a um grupo internacional que assinou com a Petrobras o closing da operação do polo de Carmópolis, já está pronta para operar as atividades em Sergipe. Seguindo uma orientação do Ministério Público do Estado, a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Municipal de Aracaju, acompanhadas da Petrobras e da própria Carmo Energy, realizaram na última quinta-feira, dia 19, uma inspeção técnica em toda a zona de expansão para identificar os dutos operados pela Petrobras e os que estão desativados. De acordo com o superintendente adjunto da Defesa Civil Estadual, o major Alisson de Carvalho, foi realizada uma análise de risco do referido sistema para a comunidade, inclusive identificando construções irregulares na zona de expansão, onde os dutos estão colocados. O major assegura que todo esse risco da operacionalização da Carmo Energy não ultrapassa os limites da empresa, restringindo tão somente a unidade. O informativo TV Alese fica por aqui, siga a TV Alese nas redes sociais, no Face e no Instagram, pelo arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho